Três pessoas foram presas na mesma casa acusadas de tráfico de drogas. Mãe e dois filhos. A mãe, Leia Maria Santos Silva, de 34 anos, a Leia já era conhecida na região e pela polícia pela venda de drogas. Na residência da família, foram apreendidas 71 pedras de craque, um narguilê, caixinho utilizado por usuários e 206 reais trocados. Em outro ponto da casa, na mesma rua, foi estourada outra boca de fumo. Quando foi preso, Francisco Elson Gomes da Silva, de 28 anos. No local, foi apreendida uma quantidade de drogas ainda não calculada pela polícia e 500 reais em dinheiro. Agora mãe e filha estão presas, acusadas de tráfico de drogas. O filho de Leia, de apenas 16 anos, foi ouvido pela polícia e liberado logo em seguida. Laura pode pegar até 4 anos de prisão. Já a situação da mãe é mais complicada, porque ela já cumpre pena por tráfico de drogas em regime semiaberto. A Leia, que foi presença por nós aqui da Entorpecente, a equipe de adepto, ela já vinha sendo monitorada, tanto pela questão dela já ter histórico policial, ser uma pessoa que tem condenação na sétima vara criminal por tráfico, bem como denúncias. Então nós recebemos algumas denúncias aqui e ao constatarmos que se tratava da Leia, nós fortalecemos essa diligência, determinamos os policiais e investigadores para fazer o monitoramento da residência, que constatamos a movimentação de usuários que eram atendidos tanto pela Leia como pelos filhos dela. E há cerca de 10, 15 dias nós representamos pela busca e apreensão, a central de inquéritos concedeu essa ordem judicial e ontem nós avaliamos como a melhor oportunidade para cumprir esse mandado. Segundo o delegado da Entorpecentes, a polícia já mapeou os principais pontos de venda de drogas na cidade e está prosseguindo com operações que tem como principal objetivo prender os traficantes de menor e grande porte, inibindo o tráfico na capital. Nós temos várias equipes trabalhando todos os dias, de tarde e noite, no sentido de fazer apreensão de droga e tirar essas pessoas que traficam, principalmente aqui na zona sul, zona norte da capital, zona sudeste. Então nós estamos nesse trabalho com o apoio da Delegacia Geral, da Secretaria de Segurança, na pessoa do delegado Menando Pedro também, que é o diretor aqui da DEPRE, combatendo o tráfico de drogas.